Muito bem, vamos começar. Isso faz parte da investigação? Faz. Digamos que esta coberta represente toda a matéria e energia do universo, tá certo? Você, eu, tudo, nada pode ficar de fora, tá bom? Todas as partículas, tudo. O que tem fora do universo? Mais universos, é a questão. O universo é tudo. Exatamente.